Esse fisioterapeuta, Santiago, ele ainda traz uma questão ainda muito interessante para a gente ver aqui. Ele diz o seguinte, fatores que levam atenção, dificuldade em relaxar, postura inadequada durante o dia, não movimentar o corpo com frequência, sentar de maneira errada no trabalho. São quatro itens que promovem as tensões. Vou trabalhar com cada um desses itens e dando exemplos aqui no violino. É lógico, pessoal, eu tenho que esclarecer uma coisa. Eu fiz um levantamento de quantos problemas de manuseio do violino levam a atenção. Então, eu olhei a mão direita, a mão esquerda e a sustentação do violino. E não olhei a questão dos movimentos. Deram 85 erros, ok? Então, vou pedir para você ficar comigo que no finalzinho aqui desse vídeo, eu vou trazer três erros que a gente faz que limitam realmente a nossa técnica no violino. Mas aqui eu gostaria de comentar cada um desses exemplos que o fisioterapeuta dá, para a gente ver e aplicá-los no violino, para você ver como que a tensão está atrapalhando o seu desenvolvimento natural na hora de tocar, na hora de estudar o violino. Então, o primeiro item que ele coloca aqui, dificuldade... Vou pular esse, porque eu acho que o segundo vem em primeiro lugar, que é postura inadequada durante o dia. O que vai acontecer? Essa postura inadequada que você tem durante o seu dia, ela vai gerar uma tensão. Então, você está lá no trabalho, na escola, ou você está na rua, ou você está caminhando, você está em uma postura inadequada. Isso vai gerar uma tensão. Essa tensão é acumulativa, tá? Porque, como você está trabalhando o seu corpo daquela forma, você está promovendo uma tensão muscular em algum ponto. E o músculo vai ficar ressentido. Ele leva um tempo para ele se recuperar daquilo. Então, você está acumulando. Quando você chegar para estudar o violino, você já está tenso. Antes de pegar no violino, você já está tenso. Por causa da sua postura inadequada durante o dia.